Música Oh coração, não se turme Crede sempre em Deus, crede em mim Há mansões na casa de meu Pai E vou preparar-vos um lugar As palavras de Jesus ainda ecoam No universo e dentro do meu coração Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo Mas são tão incrivelmente atuais Quando vejo as notícias, vejo o mundo Quase a ponto de se desintegrar Eu me lembro da promessa tão preciosa De que Cristo muito em breve vai voltar Mas enquanto Ele não vem Sigo esperando Enquanto Ele não vem Sigo com fé Levanto os meus olhos para o alto O meu coração me diz Ele está vindo E vivo os meus dias pensando Pode ser hoje Talvez um dia ou dois depois de amanhã O que importa saber é que Ele volta E vem E vem para recolher os que já são seus Meu Deus Meu maior desejo um dia é abraçá-lo E lançar-me aos seus pés em gratidão Contemplá-lo face a face com os anjos E tocar as mãos feridas lá na cruz Quando penso que esse dia está chegando Quando o mal já não mais existirá Eu me animo e renovo as minhas forças Na certeza de que o céu será meu lar Mas enquanto Ele não vem Sigo esperando Enquanto Ele não vem Sigo com fé Levanto os meus olhos para o alto O meu coração me diz Ele está vindo E vivo os meus dias pensando Pode ser hoje Talvez um dia ou dois depois de amanhã O que importa saber é que Ele volta E vem para recolher os que já são seus E vem para recolher os que já são seus E vem para recolher os que já são seus E vem para recolher os que já são seus